Nothing more for you E eu continuo aqui hoje no dia do show do Henrique Juliano Com a presença também da Mari Fernandes E essa rapaziada aqui que já é sucesso Vem em Cuiabá há muito tempo Participou de vários projetos aqui em Cuiabá E não poder ser diferente hoje Público maravilhoso cantando todas as suas músicas Parabéns pelo sucesso mais uma vez Imagina, satisfação revê-lo sempre Para nós é sempre um privilégio Para não ser redundante A gente ama Cuiabá, Mato Grosso Sempre que a gente vem É muito bem recebido Todos os festivais, todas as festas As grandes festas que tem aqui na região A gente vem A gente vê o carinho das pessoas Pedindo as músicas mais antigas Os clássicos do Guilherme Santiago E todos os lançamentos que a gente traz também A pessoa absorve muito bem Então sempre é uma alegria cantar em Cuiabá Verdade, e agora dia 22 A gente tem uma gravação no DVD Lá no espaço Unimed em São Paulo E a preparação está todo vapor Muitas pessoas, muitos convidados Muitos amigos vão participar também A gente está cuidando bem do repertório Alguma releitura do Guilherme Santiago de 30 anos Com algumas músicas inéditas Convidados Jorge Matheus, Zezé Luciano Vai cantar uma música regravação E uma música inédita Ana Castela, Simone Mendes Tudo engatilhado Para a gente fazer uma comemoração Você é o nosso convidado 22 de maio agora Lá no espaço Unimed em São Paulo Exatamente, pessoal Dá tempo de vocês irem lá para São Paulo Pessoal que fica esse eixo Rio-São Paulo Aqui, Cuiabá-Mato Grosso-Brasil Eu tive semana passada Semana, uns 15 dias atrás Teve aqui o Zenete Cristiano Zenete Cristiano Lá no Festival na Serra E eu perguntei para eles Em cima da polêmica que está tendo aí Em relação a se eles aceitariam Que a esposa deles Tivesse um personal para cuidar delas Aí se você ver a resposta do Zenete Mesmo Eu acho que não tem problema Ficar assim à vontade Fazendo aquele tipo de ginástica O que você acha? Tem? Não vou deixar O patroto está aqui O patroto está aí O pessoal É para você O que você falaria a respeito disso? Você deixaria? Você acompanharia o processo? Como é que é? Fala para mim Estou pegando no pé do coitado O rapaz Eu acho que todo o profissional É um cara sério Que procura fazer o trabalho dele ali Tranquilo É claro que dentro A turma do sério Tem os tarados Os loucos E tem a pessoa também Que abre a brecha É difícil analisar a vida dos outros Estão de fora Então acho que o personal é sério E as mulheres são sérias Então teve um probleminha na Kombi ali no meio Que alguma coisa aconteceu Mas tem uns que aproveitam da oportunidade A grande realidade é essa Aquele corpo a corpo Mano a mano Negócio de perna para cima Perna para baixo Minha mulher não faz isso não Minha mulher não faz isso não Tem como só treinar sem pegar? Só treina Não precisa apoiar Exatamente Me mostra como é que apoia Que eu apoio Também não Exatamente Aí o Zeneto falou Se for fazer vai fazer O Zeneto falou Se for fazer vai fazer com uma mulher Aí não tem problema Não tem sim Mulher também é problema Então O meu coração Cruzado obrigado pela entrevista Que Deus ilumine a carreira de vocês cada vez mais Sucesso na gravação do DVD agora dia 22 aí Eu tenho certeza que vai explodir no Brasil Se você não tinha que fazer nada vai lá Mas você só produção aí Só expôs Sei lá quem que cuida Arrumar a pasta Tem um esquema que vocês fazem Com alguns apresentadores do Brasil né Para ir lá fazer a cobertura Tem um pessoal que faz isso aí Você sabe disso Antigamente Nem sonhos existia Hoje não faz mais não Não faz mais não Dá muita despesa Tá caro demais Quem quiser vai lá Vamos despedir aqui com a rapaziada Com música Não dá pra dar um spoiler Um spoilerzinho de uma música inédita Que vocês vão gravar lá Claro que não Claro que sim Pelo menos um refrãozinho Essa aqui ó Vamos lá E o vigilante Inédita Ah essa não é inédita Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Vou esconder a mão Sem personal Sem personal Tchau Meu programa tem 21 anos Já há muitos anos Que eu entrevisto a rapaziada aqui Guilherme Santiago Marcando presença aqui em Cuiabá Mais uma vez Sucesso total Tamo junto moçada Obrigado Pra você Por eu encontrar os seus beijos Em outros carinhos E agora eu sei Estão sozinho Eu tinha você Foi no cura Eu tinha você Do meu lado Nothin' more For you For you E agora eu sei